O esporte brasileiro, se despede hoje de uma das maiores lendas da narração esportiva. Silvio Luiz. Ainda não há informação dos motivos que levaram ao óbito, porém, ele já vinha com a saúde debilitada há algum tempo. Silvio Luiz começou na Rede Record há 50 anos atrás, e foi nessa emissora em que ele se despediu, fazendo o que mais gostava, trabalhando. Narrou jogos do Campeonato Paulista no R7, ao lado de Carioca e bola, ao seu estilo, sempre de uma forma leve e divertida. Veja o momento em que Silvio Luiz passa mal, e Carioca percebendo isso, chama a atenção da equipe. Jesus, amado. Vamos lá. E a gente vai tocando aqui, aí ó, 80 minutos, boleta. 80 minutos. Faltam 10, 35 no segundo tempo, você vai acompanhar tudo aqui no R7.com. Oi, o que que é? Esse é meu. Ué, como faltam 15? Se são 90, bonitão. Faltam 10. Tá maluco? Mais os acréscimos. Não me mata no coração, diretor. Deixa o meu chiclete aqui. Que eu saiba, de 80 pra 90 são 10, né? Até, então, na escola que eu estudei foi essa. E temos os acréscimos, né? 35, segundo tempo, vai pra 36 agora. E tem os acréscimos, ele vai dar uns 5, né? Mais, eu acho, hein? Substituição pra caramba, velho. Acho que ele vai dar uns 5. Mas não tem muita parada. Não, pouca cera. Não tem muita cera, não. Primeiro tempo teve mais, pô. Vamos lá. Teve aquele vá que demorou 70 horas, pô. Olha aí, ó. Começou... Começou o futebol, o futebol aí. Vai. Futebol aí. Olha o Flaco, vai. Passa lá, Flaco. Que bola, hein? Paquim. Caralho, mandou pro cara... Calma. Calma. Não tem a calma? Tô calmo? Toma calmo. Segura, segura, segura aí. Toma calmo. Toma calmo. Toma calmo. Ai, 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 viu? Olha lá. Fartando um pouco pra acabar, Silvão. O Paulo tá nervoso, Silvão? Eu tô pra variar, né? Tá nervoso. Atenção? Sai, Everton. Ah. Olha aí, ó. Lá vem o Santos, hein? Nossa, prensou bonito. Começou. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record. Após esse dia, o narrador foi internado duas vezes. Ele foi hospitalizado, se recuperou e voltou para casa poucos dias depois. Depois de um mal estar em casa, voltou a ser internado. O quadro piorou na semana passada e ele estava na UTEI desde a última quarta-feira. Silvio Luiz era um dos narradores mais famosos do Brasil e fez história com bordões como óleo no lancê, pelo amor dos meus filhinhos e pelas barbas do profeta. Esse foi o vídeo de hoje, voltaremos em breve com mais notícias. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.